Gente, desafio aceito de um colega, agora nessa época de quarentena, vamos tocar música e vamos tocar música leve, suave, e aqui eu vou tocar a que eu acho a maior poesia feita pelo Hebert Viano, dos Paralamas, que foi o grupo que me ensinou, que me introduziu na música, a partir de 1983. Só que essa daqui não é das antigas, não, mas pra mim é a poesia mais bonita dele. Ah, sem rique, tá? Olha os fechados Pra te encontrar Nasco ao seu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Eu me levo nesse tempo No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Hoje vai que eu vá Longe de ti Longe de tudo E meus mãos vão te buscar Volta pra mim Eu sempre vou te espedirar Não sei nem certo Se é só impulsão Se é você já perto Se é impulsão A morte que é que eu vá Levo você No meu lar A morte que é que eu vá 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 A morte que é que eu vá